esse ponto fantasia número 186 tá eu já passei no meu canal tá são uma duas três quatro carreiras aqui eu já passei são de cinco carreiras a única diferença é que ele não tem a carreirinha que do picô ok eu vou mostrar pra vocês então aqui no caso tem o picô ok então eu vou deixar aí na descrição do vídeo o vídeo desse ponto tá o múltiplo é o mesmo só não tem a carreira do picô ok esse ponto aqui ele tem cinco carreiras e o outro tem quatro a diferença é essa ok então é isso beijo